Você sabe qual é o preço ideal de uma ação? Eu vou te ensinar a fazer um cálculo para você encontrar o preço ideal de uma ação. O preço ideal da ação é baseado em uma fórmula de valor intrínseco, criada por Benjamin Graham, um dos maiores investidores mundiais da história. Basicamente, você vai pegar o valor patrimonial por ação, o lucro por ação e multiplicar por 22,5. O resultado você vai jogar em uma raiz quadrada. Vou te dar um exemplo para você entender. A Petrobras possui um LPA, ou seja, um lucro por ação de R$13,53 e ela possui um VPA de R$28,28. Quando você lança isso na fórmula, você vai colocar aqui o valor intrínseco é igual a raiz de 22 vezes 13,53 vezes 28,56. Então, com base nessa fórmula, o valor intrínseco da Petrobras, o valor ideal é R$93,24. Lembrando, isso não é uma indicação de compra. Não é uma indicação de compra. Ok? Você sempre tem que analisar o indicador com outros indicadores. Nunca analisar de maneira isolada. Essa é mais uma forma de você analisar uma ação para tomar a decisão correta. Se você quer aprender a investir, não se esquece de seguir a gente para mais dicas e clicar lá no link na bio para saber mais.